Procurando área pra ligar pra ela Mesmo saindo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente dela Oh, vaqueiro pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei Quando eu tô com a nossa música, eu lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando eu tô com a nossa música, eu lembrei Chorei, 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 chorei